Pessoal, nessa outra residência aqui, nós estamos passando simplesmente, porque aqui a irrigação está duas vezes ao dia, nós vamos colocar uma vez ao dia. Nós temos esse jardim vertical também, que é alimentado, enrigado aí, com a irrigação automatizada. Aqui é só dois setores. Olha esse jardim vertical, que show de bola. Aí aqui, ó, o quadro de comando já é na casa de máquina. Aí pessoal, estamos testando aqui o setor 1. É uma manutenção preventiva essa daqui. Então sempre a gente passa a dar uma olhada. Isso que é importante na irrigação, você manter aí a irrigação preventiva. Muito show de bola. Vale a pena aí você ter esse pequeno custo. E manter aí essa manutenção preventiva. É pessoal, esse aqui é o setor 2. Pega toda essa parte aqui. E também pega a irrigação do jardim vertical. Isso aqui tudo pertence ao setor 2. E aí pessoal, esse daqui estava danificado, ó. Tive que trocar ele. Devido ao sol, muito tempo, ele vai, que ele chega em um ponto, que ele quebra esse micro expersor aqui, ó. Ele acaba danificando. E aí você tem que vir regular ele, trocar. Nós estamos trocando ele aí, vamos ver como é que vai ficar agora. É pessoal. Vindo lá. Vindo lá. Saiu água. É isso que é o importante do jardim vertical. Não pode faltar água. Tem que ter água à vontade pra ele. Tá aqui, ó. Esse aqui tá aí. Esse aqui tá com excesso, ó. Vamos fechar ele um pouco. Você vem aqui, ó. E vai fechando ele. Ok. É isso aí pessoal. Cada vaso desse, você faz a vistoria pra ver como ele tá, ó. Tá vendo? As mães que tá caindo a água ali, ó. Esse aqui tá. Precisa abrir aí, ó. Vou dar uma olhada. É. Tá ótimo esse aqui. Bem pessoal, mais uma manutenção sendo executada com sucesso, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva e compartilhe. Tá aí com seus amigos esse vídeo, tá ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.